A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Está no ar o programa Um Dia no Parque Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Júlia Mantuani e dedicaremos o programa de hoje a um giro pelos parques da cidade de São Paulo. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Luísa Costa e também acompanho vocês por esse giro. Os parques são muito mais do que um lugar com uma área verde para lazer. Eles são locais de descanso, mas também de movimento e informação. Isso aí, Lu. E para participar conosco e comentar as reportagens, está aqui no estúdio a Adriana Terra. Ela é jornalista, formada pela Casper Líbero, mestra em estudos culturais pela USP e repórter com experiência nas áreas de cultura, comportamentos, cidades e usos da rua. A Adriana já foi editora no canal Ecoa do UOL e é fundadora do blog SPAP, que fala de aspectos urbanos da capital paulista. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Júlia. Obrigada, Luísa. Vamos lá conversar. Bem, esse programa está dividido em duas partes, sendo que nessa edição nossa convidada comenta as matérias sobre os parques Pinheirinho d'Água, Cidade de Toronto e Vila Lobos. Você sabia que a cidade de São Paulo tem 111 parques listados no site da Secretaria Municipal do Verde do Meio Ambiente? É um número respeitável, né, Lu? Sim, Ju, são muitos parques. A maioria deles está na região leste, que tem 35, e na região sul, que tem 32. Aqui na região centro-oeste, onde a USP se encontra, temos 23. A região norte está em último lugar nessa lista. Tem 15 parques, mas alguns deles são bem grandes. É isso sem falar nos seis parques naturais municipais, os PNMs. Eles são mais do que parques comuns, são unidades de conservação de proteção integral. A área é totalmente pública e os recursos naturais só podem ser utilizados de forma indireta. Esses parques têm como objetivo preservar características de ecossistemas naturais de São Paulo. E eles são restritos para pesquisa científica, educação ambiental, contato com a natureza e turismo ecológico. Um desses parques naturais municipais é o PNM da Cratera de Colônia. Ele está inserido em uma área de proteção ambiental, lá na região de Parelheiros, no extremo da região sul. O interessante, como o nome diz, é que ele fica dentro de uma cratera provocada pelo impacto de um meteorito. E esse impacto aconteceu há mais ou menos 15 milhões de anos. Eu não fazia ideia de que São Paulo tinha tantos parques. E isso me faz pensar no espaço que essas áreas verdes têm nos meios de comunicação que falam da cidade, né? A Adriana tem bastante experiência na cobertura jornalística sobre a cidade de São Paulo e pode comentar um pouco sobre o assunto. Adriana, você conhece muitos parques aqui na capital? Você considera que eles são bem divulgados para a população, pensando também no papel que o jornalismo tem nesse processo? Olha, eu até concordo com vocês. Quando vocês falam que é impressionante mesmo quando a gente sabe da quantidade de parques que a gente tem e da quantidade de parques das quais a gente ouve falar, né? Que eu percebo que a cobertura na divulgação dos parques, ela acaba refletindo também essa cobertura desigual do território que o jornalismo faz na cidade de São Paulo como um todo. Então, não apenas de áreas de lazer, mas essa cobertura desigual do território, né? Que ela é fruto de uma série de preconceitos dentro do próprio jornalismo e também de uma pouca diversidade territorial dos próprios repórteres, dos grandes veículos de imprensa, né? A falta de cobertura de muitos parques, da gente saber que existem parques em toda a cidade, da gente ver esses parques na capa das revistas, é porque a gente tem também uma baixa cobertura de muitos territórios como um todo da cidade de São Paulo. Eu acho que esses são os principais aspectos mesmo e que a gente tem que mudar, né? Porque não dá só para ter parque Ibirapuera e Vila Lobos na capa da revista, na capa dos jornais, né? Fica concentrado, né? Fica muito concentrado, né? Tem territórios que só aparecem no jornalismo não como cultura, como lazer, mas como criminalidade, como problema, como lugares longe. E a gente fica sem saber que existem coisas incríveis na cidade toda. Bem, agora nós passaremos para um passeio nosso por alguns parques que nós selecionamos para vocês. Partiremos da zona norte da cidade, no bairro do Jaraguá. A repórter Natânia Cavalcante apresenta a dinâmica do Parque Pinheirinho d'Água e os laços que essa área verde tem com a comunidade. Afinal, um parque é feito por pessoas e para as pessoas. E o movimento de ocupar esses espaços é fundamental, especialmente quando a gente pensa na população do entorno. Oi, oi, pessoal! Aqui é a repórter Natânia falando diretamente do Parque Pinheirinho d'Água, que fica localizado na Estrada de Taipas, no bairro do Jaraguá, região noroeste de São Paulo. O Pinheirinho é uma ótima opção de lazer para quem busca um lugar calmo e arborizado e utilizado principalmente pelos moradores locais. O parque é fragmentado em duas partes. Ambas estão localizadas no centro residencial do bairro do Jaraguá. A distância de uma parte à outra é apenas uma quadra e a diferença entre elas é a infraestrutura e as atividades disponíveis. Agora, eu estou aqui na entrada da primeira parte do Pinheirinho. Aqui se concentra o maior hectare de terra verde do parque. E está rolando um show do coletivo Ocupa Pinheirinho Casarão Arte Livre. Logo na entrada, nós nos deparamos com as mesas para piquenique e jogos, a cabine do segurança e uma área reservada para o show que está rolando aqui. Agora, vamos falar com o Dinho, que é um dos integrantes do coletivo Ocupa Pinheirinho Casarão Arte Livre. Qual a importância dos espaços públicos para a arte? A importância dos espaços públicos para a arte é como o próprio nome diz, né? Faz uso ao nome, é o espaço que nós devemos ocupar, né? Porque nós pagamos impostos e os impostos são revertidos para os espaços públicos que a gente tem que valorizar cada vez mais, como ocupa Pinheirinho aqui, né? O parque Pinheirinho d'água, né? A gente faz os projetos aí, faz na raça mesmo, no peito. E já mandamos já projetos para a prefeitura, alguns aprovou, outros não. E a gente está aí na luta, na resistência, né? Fazendo do jeito que a gente consegue fazer. E tem sete anos esse projeto nosso aqui, que é o Casarão Arte Livre e o Ocupa Pinheirinho, que é o parque aqui. Como você sente que a recepção aqui dos moradores da região é alta, é baixa? É, o pessoal, eles vão descobrindo, né? Conforme a gente, a persistência, né? Como eu havia dito, eles vão descobrindo, né? As atrações, que o parque aqui está sendo ocupado dessa forma, pelo Casarão Arte Livre, o Ocupa Pinheirinho. E durante sete anos aí, muita gente descobriu isso, né? Ao avançarmos, visualizamos uma extensa área verde com área para criança, que, de acordo com o Segurança Roberto, é o ponto de encontro para piqueniques. Roberto, como é o movimento aqui do parque na semana? A vida da semana é suave, né? Mas não tem muito movimento. Só no final de semana tem mais movimento, né? No período da tarde. E que alguns dias tem algumas atividades de ginástica, de zumba. É frequente também ou é algo especial? É, frequente. A área se trata medicinal, né? É a área da saúde. Hoje, apesar de ser domingo, um dos dias mais frequentados aqui no parque, está um pouquinho vazio por conta da chuva. Falando um pouquinho mais do Pinheirinho d'água, em 2021, a comunidade local solicitou melhorias ao espaço com a finalidade de assegurar a área, devido sua dimensão e suas características paisagistas. Então, o parque passou por uma reforma para a recuperação de talaúdes, córregos e enriquecimento arbóreo com espécies nativas. Descendo mais um pouco, podemos visualizar uma ponte que leva ao outro extremo do parque. Mais abaixo, há quadras poliesportivas e mais alguns espaços para crianças. Além de um mirante com vista para o Pico do Jaraguá, que também é um dos parques famosos da região, com um dos pontos mais altos do município de São Paulo. Aqui no Pinheirinho, a flora e a fauna são riquezas naturais. Sua vegetação é remanescente da Mata Atlântica e foram registrados mais de 60 espécies. Na fauna, foram encontrados 7 espécies de borboletas e 70 aves. A USP, em parceria com as escolas da rede pública da região, tem o parque como objetivo de estudo desde sua ampliação e participativamente do processo de melhoria junto com a comunidade local. Agora estamos na entrada da segunda parte do Pinheirinho e é bem ao lado de uma escola técnica estadual, a ETEC de Jaraguá. Essa extensão do parque é menor que a anterior e aqui se concentra as atividades esportivas, como quadro de skate, campo de futebol, quadras poliesportivas e é o ponto de lazer visado pelos jovens. Há também equipamentos de ginásticas e um espaço para aulas de zumba. O local também é um ponto para maratonas, como a Bola Rune Jaraguá. E já teve palcos de show na virada cultural de São Paulo. Eu estou aqui na segunda parte do Pinheirinho d'Água com um dos moradores aqui da região, o Luiz. Luiz, com que frequência você vai ao Pinheirinho d'Água? Olha, acho que menos do que eu gostaria. Acho que quem mora aqui acaba fazendo menos uso do parque do que quem vem de fora e tudo mais. Então eu vou uma vez no mês, duas vezes no mês no máximo. E você tem alguma crítica para o Pinheirinho? Alguma coisa que poderia melhorar? Eu acho que as manutenções dos parques elas acontecem em momentos que são quase insuportáveis. assim, mato alto, quando tem coisa caindo, a prefeitura toma alguma iniciativa. Eu acho que podia ter um cuidado maior com o parque, enfim, em todo o seu tempo. O Parque Pinheirinho d'Água funciona todos os dias das 6 da manhã às 18 da noite. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Olha, eu não conheci o Parque Pinheirinho d'Água, mas depois dessa reportagem eu fiquei com muita vontade de visitar. Achei curiosa a relação que o parque tem com a pesquisa científica. Além disso, é legal ver a população se apropriando de um espaço que é público. Ele traz muitas possibilidades para a nossa interação com a natureza e uns com os outros. Com certeza, Lu. E falando em se apropriar de um espaço público e ocupar os parques do bairro, eu quero perguntar para a Adriana. Como você vê essa questão aqui em São Paulo, com base nas suas andanças e no seu trabalho pela capital? Eu acho muito interessante ouvindo também a matéria das pessoas falarem da relação delas com aquele lugar, como elas se identificam e gostam de estar ali. E quando a gente vai ver mesmo, a população usa muito os parques de São Paulo. Isso é uma coisa curiosa, que muitas vezes a gente fala, ah, será que tal lugar é utilizado? Eu lembro que quando eu fazia o SPAP, essa coluna que eu mantinha no UOL, eu visitava um monte de parques e uma vez no Parque da Luz eu falei assim, gente, o Parque da Luz que é super estigmatizado, o parque mais antigo da cidade de São Paulo, as pessoas usam muito para N coisas. Então, tem adolescente que vai lá encontrar os amigos, tem gente que vai lá para treinar. Então, o parque tem uma super utilização e a gente nem sempre enxerga isso ou valoriza isso. Então, eu acho que a população adora utilizar os espaços públicos assim. E o USA também, né, que precisa ser mais valorizada só, mas eu acho que tem muito uso. Você está ouvindo Um Dia no Parque, com participação de Adriana Terra. É interessante que tem vários motivos que levam as pessoas aos parques, né? Agora, um motivo que parece curioso, mas também é possível aqui na cidade, é ter contato com elementos de uma cultura de um país diferente do nosso. E é exatamente sobre isso que o Vitor Cavallari fala em sua reportagem feita no Parque Cidade de Toronto. Olá, meu nome é Vitor Cavallari, sou estudante de jornalismo na USP e estou no Parque Cidade de Toronto, em São Paulo. Esse é um dos principais parques da zona noroeste da cidade e atrai visitantes dos bairros de Pirituba, Lapa e Freguesia do O. O Toronto, como é chamado pelos frequentadores, é perfeito para relaxar e meditar ou levar as crianças da família para passear. Além de toda a área verde, a maior estrela do parque é o lago, que é visto logo do lado de fora. O lago tem uma ponte de madeira sobre ele que serve como um ponto de contemplação e é bastante instagramável, ou seja, dá para tirar fotos lindas. O lugar se tornou um oásis em meio ao agito da cidade. Quem visita, se sente no interior. Estou aqui com a Márcia Valéria. Ela é moradora de Pirituba e frequenta o parque há mais de 10 anos. Márcia, o que você mais gosta aqui no parque? Eu gosto de vir, fazer caminhada, ver as crianças brincando aqui no parque, o barulho dos pássaros. Isso me ajuda a relaxar. É, então você costuma vir mais só para curtir, respirar um ar puro, desanuviar a cabeça? Sim, e também exercitar, né? Faço várias voltas aqui de caminhada e respirar um ar puro. É bem relaxante. Agora, falando mais sobre a história do parque, há uma curiosidade sobre seu nome, que não à toa é chamado de Cidade de Toronto. Isso porque ele foi criado a partir de um programa de cooperação internacional pelas prefeituras de São Paulo e de Toronto, no Canadá. E é possível perceber a influência canadense em diferentes pontos do parque. A primeira delas é vista logo na entrada principal. A placa com o nome do parque, ao lado de um dos principais símbolos do Canadá, a folha de bordo ou maple leaf. Esse formato de folha conta com cinco pontas angulosas e é muito visto em filmes, como aquela folha que colocam dentro de um livro, geralmente avermelhada, meio amarronzada. Já na vegetação, a gente observa que há bosques com espécies que caracterizam a paisagem canadense. Como são as árvores de plátano de Londres, que lembram a folha de bordo. Mas uma planta que rouba a cena mesmo são os vários capinhos dos pampas ao redor do lago. Essas são plantas com pendões brancos que se movimentam junto com o vento e que dão uma sensação de leveza e paz para quem olha. Outro detalhe curioso é que até o playground é diferente. Localizado logo na entrada, os escorregadores têm um formato mais alongado e ficam dispostos dentro de uma área circular, inspirada nos playgrounds canadenses, que proporcionam diferentes desafios e níveis de estímulos para as mais variadas idades. O parque também conta com trilhas em meio às árvores e um charmoso trapiche, que levam um passeio sobre as áreas de brejo e de várzea, além de passar sobre o lago. Agora, quanto à fauna, de acordo com informações do site da Prefeitura de São Paulo, o parque registra 146 espécies diferentes, divididas entre répteis, anfíbios e mamíferos. Entre eles estão o sapo cururu, a rã cachorro, cobras d'água, pica-paus, beija-flores, além de preás e furões. Em meses quentes e úmidos, é até possível escutar os latidos da rã cachorro, que recebe esse nome devido à sua vocalização. Mas, independente do dia que você vier, é possível escutar os passarinhos cantando, junto a som das árvores se movendo pelo vento. Para quem quiser conhecer o parque e desfrutar desse espaço de camaria em meio à cidade, o Parque Cidade de Toronto abre diariamente das 6 às 18 horas. É possível chegar de transporte público. Bastaria ir em direção ao Terminal Pirituba e escolher entre três opções de ônibus. O primeiro, 80621 Parque São Domingos Lapa. O segundo, 806510 Lapa. Ou 8110 Terminal Lapa. Para quem vai de carro, é possível estacionar gratuitamente nas imediações. Meu nome é Vitor Cavallari e agora é com vocês aí no estúdio. Enquanto eu escutava a reportagem do Vitor, eu fiquei pensando nesse processo de construir um parque. Que no meio desse caos paulistano, faça referência a um lugar tão distante daqui, né? É como uma viagem sem sair do lugar, ou pelo menos sem sair da cidade onde a gente mora. É um passeio que traz aprendizado, né, Ju? E essa também é uma das funções dos parques urbanos. Seguindo o nosso giro, vamos sair da Zona Noroeste, onde fica o Parque Toronto, e ir para a Zona Oeste, onde temos o Parque Vila Lobos. Nele, a repórter Luane Caires conta um pouco mais sobre esse caráter educativo que um parque pode assumir. Olá, ouvintes! Bom dia! Aqui é a Luane Caires falando do Parque Vila Lobos para o Universidade 93,7. Neste episódio especial sobre parques de São Paulo, vamos conhecer um pouco mais sobre esse, que é um dos parques mais movimentados da Zona Oeste da cidade. O Parque Vila Lobos fica aqui no bairro Alto de Pinheiros, ao lado da Marginal. Mas não se preocupem, esse barulho todo é só na chegada. O parque é bem grande, com uma área de mais de 730 mil metros quadrados, e tem algumas partes um pouco menos barulhentas. Quem olha o parque hoje, cheio de árvores e espaços de cultura e lazer, não faz ideia de que antes essa área tinha uma cara muito diferente. Ele começou a ser construído em 1989, mas antes era um grande depósito de lixo. De um lado, eram despejados os resíduos da CEA GESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, que fica bem perto daqui. A CEA GESP é basicamente uma empresa de abastecimento de alimentos, que distribui vários produtos agrícolas para hortifrutos, feiras, supermercados e restaurantes. Do outro lado, perto do que hoje é o Shopping Vila Lobos, ficava o material de dragagem do Rio Pinheiros e uma área de entulho de construção civil. O projeto original, para que esse espaço se tornasse um parque de lazer, cultura e esporte, foi proposto em 87, ano de centenário de nascimento do compositor Heitor Vila Lobos. Uma homenagem para um grande nome da música brasileira. Bonito demais, né? Não por acaso, o projeto previu uma cidade da música ali, com viveiros para pássaros, teatro de ópera e escola de balé, oficinas para fabricar instrumentos e prédios de exposição. O resultado final pode até não ser exatamente uma cidade da música, mas ainda assim é um espaço que vai além da prática de exercícios físicos e piqueniques no gramado. Embora também dê para fazer isso, claro, o parque tem muitas quadras de esporte, pistas de corrida, ciclovias e gramados a perder de vista. Mas, como o nosso foco vai ser mais em questões educativas, vamos a elas! O parque tem também uma biblioteca, a Biblioteca Parque Vila Lobos, BVL. Ela oferece livros para empréstimo para a população e também funciona como um ambiente de estudo, leitura, lazer e aprendizado. Todos os meses, a Biblioteca tem uma programação cultural diversificada, que inclui contação de histórias, cursos, oficinas e apresentações de teatro, música e exposições. Hoje, por exemplo, está acontecendo uma apresentação musical aqui na Biblioteca, como podemos ouvir agora. A apresentação é do Quinteto de Câmara com a Orquestra Filarmônica Sinos Azuis. O Quinteto é composto por violinos, viola, violoncelo e contrabaixo. Ele apresenta um inventório variado, com obras de grandes compositores, como Vivaldi e Mozart. Seguindo uma das muitas trilhas que partem da Biblioteca, a gente se depara com um lugar fresco e agradável, que cumpre outra função do parque, a de educação ambiental. No Espaço Vida, encontramos o biólogo e professor Rodolfo Liporoni. Ele costuma vir a São Paulo com frequência e um dos parques que visita é o Vila Lobos. Rodolfo, para você, qual é a importância de ter um espaço como esse, do ponto de vista da educação ambiental, acessível à população? É muito importante, né? A gente está falando de uma cidade muito cosmopolita, com poucas áreas verdes ainda. Então, esses são refúgios necessários, não só para a conservação da flora e da fauna, mas também de educação ambiental, para as pessoas poderem ter contato com a natureza. Porque a primeira etapa da educação ambiental é justamente essa sensibilização, que só vem com o contato com os outros seres vivos que compartilham esse planeta com a gente. Aqui no Espaço Vida, a gente tem uma horta com várias plantas comestíveis, e algumas delas classificadas como panques, que são as plantas alimentícias não convencionais. O Rodolfo estava observando algumas das espécies e notou alguns aspectos interessantes. Por exemplo, aqui a gente tem uma panque, uma planta alimentícia não convencional, que a gente chama de peixinho. E o nome vem porque ela pode ser feita, né? É frita ou cozida, empanada, geralmente é o jeito mais comum, e aí o gosto dela vai lembrar muito de um peixe. Mas a folha dela é muito interessante, porque se você pega a folha dela, ela é cheia de pelinhos, né? A gente chama de tricoma da botânica, que são para proteção contra herbívoros. Isso dá um aspecto aveludado para a planta, parece que você está tocando um ursinho de pelúcia. É muito interessante, é uma planta que as crianças geralmente gostam muito de manipular, e ela também é muito gostosa. Além dos canteiros e atrações do Espaço Vida, o Centro de Educação Ambiental Parque Vila Lobos tem uma trilha por meio de um bosque e também uma biblioteca, com mais de 2 mil títulos sobre o tema. O centro oferece cursos, oficinas e atende a escolas. É só agendar. Realmente uma visita com bastante coisa para ver e ouvir, em trechos horas cheios de movimento, horas idílicos e sossegados. Bom, tem muito mais lugares para conhecer no Vila Lobos, mas vou deixar o resto como um convite para vocês virem aqui. Por enquanto, vou ficando à espera de um pássaro ou outro. O Parque Vila Lobos funciona de segunda a domingo, das 5h30 da manhã às 7h da noite. Para quem vem de transporte público, o acesso pode ser feito de ônibus ou pela Estação Vila Lobos de Aguaré, na linha Esmeralda da CPTM. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio e possam aproveitar os próximos dias de sol e de céu azul para uma visita nesse parque ou nos outros parques da cidade. É isso, gente. Um abraço. Olha, eu queria comentar que a cada reportagem que eu ouço aqui me dá uma vontade de aproveitar o próximo fim de semana para conhecer cada um desses lugares. O Vila Lobos, por exemplo, eu já fui algumas vezes, mas nunca conheço o olhar voltado à educação. Ju, eu também não. Talvez seja um aspecto que mereça mais divulgação. Adriana, como você acha que a gente poderia destacar esse caráter educativo para o público? Tem duas coisas aí que eu penso que o jornalismo poderia trabalhar mais como um todo, né? Entender primeiro a cidade como um território educativo, se a cidade é um território educativo, os parques também são. E pensar que lazer não é só consumo. Então, acho que muito da cobertura de lazer que a gente tem vai muito nessa linha de programas, programas que você vai consumir ou coisas que são pagas. São Paulo tem muita coisa também que é gratuita, que pode ser conhecida. Então, acho que esse entendimento de que a gente não tem um lazer, uma cultura que é só um consumo, um produto, que é também essa fruição, esse espaço público, e de que a cidade toda é um território de educação, né? Claro, a gente está falando especificamente nessa matéria da biblioteca, de educação ambiental, mas o parque como um todo pode ser entendido como um território educativo, né? Eu acho que aí a gente muda o olhar de quem faz as reportagens, sabe? Eu acho que a partir daí a gente consegue reportagens mais bacanas, a gente consegue ter uma cobertura mais interessante nos guias culturais, nos guias de fim de semana, enfim, nos guias da cidade. É, para pensar a cidade de uma forma diferente, para oferecer uma coisa diferente para o público também, né? Sim, com certeza. Você está ouvindo Um Dia no Parque, com participação de Adriana Terra. Hoje nós falamos sobre os parques enquanto espaços de lazer, de atividades culturais e educativas. Mas, às vezes, eles são espaços integrados ao nosso dia a dia, na simples pausa do almoço ou como um descanso entre um lugar e outro da cidade. E é sobre isso que falaremos no próximo domingo, quando o passeio pelos parques de São Paulo continua. Por hoje, o programa Universidade 93,7 fica por aqui. Essa edição teve a apresentação de Luísa Costa e de Júlia Manduani, com participação de Adriana Terra. As reportagens são de Luane Caires, Natani Cavalcante e Vitor Cavallari. A coordenação é de Luane Caires, a produção de Vitor Cavallari e a edição de Natani Cavalcante. O programa foi musicado com Domingo no Parque, de Gilberto Gil, na versão instrumental de Zimbo Trio. Com Baquenas Brasileiras nº 5, de Heitor Villa-Lobos, interpretada pela Filarmônica de Nova Iorque, e Choros nº 6, também de Villa-Lobos, interpretada pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Você também ouviu as canções Dia Clarear, da Banda do Mar, e Pra Você Gordei o Amor, de Nando Reis e Ana Canhas. Você acompanhou a primeira parte desse especial sobre parques de São Paulo. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossa convidada comenta as matérias sobre os parques da Água Branca, Augusta e o Jardim Oriental. O programa está disponível no site www.usp.br barra radiojornalismo. Tenha um ótimo domingo. Quem sabe não dá para fazer um passeio em algum parque aí por perto. Até a próxima. Você ouviu o programa Um Dia no Parque. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 A Rádio USP apresentou